Bom dia galera, beleza? Bom dia ou boa tarde ou boa noite, sei lá Nem eu estou sabendo que hora que é Galera, eu esqueci só um pouquinho aí Que eu esqueci, vou pegar uma canetinha ali Que para mostrar aqui para vocês Nós estamos trabalhando com números racionais galera A representação de números racionais é a letra Q Que entra frações e entra multiplicações Essa é a nossa tarefa da página que eu postei agora Tranquilo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês Então vamos lá Adição e subtração de frações Nós temos aqui a representação Vocês sabem 1, 2, 3, 4, 5 Eu tenho 5, está aqui no denominador E eu retirei 3 partes, está aqui no numerador E o outro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Também 5, está aqui E eu retirei só 2 partes Tranquilo? Então, tirei 2 partes E a representação dela está aqui 2 quintos Aí galera, o que ele fez aqui? Manteve o mesmo denominador Ele manteve o mesmo denominador E somou o numerador Que é Que é lá 3 mais 2, 5 E daí ele dividiu galera Ele dividiu de cima pelo de baixo Lembra lá? Nós temos sempre que dividiu de cima pelo de baixo Primeiro Se não der, simplifica E 5 dividido por 5 dá um Um inteiro Um copo desse inteiro Olha lá Tranquilo galera? Lembrem-se dessa propriedade Olha lá a letra C A tarde Júlia foi à geladeira e retirou um quinto de suco da jarra Represente essa situação como uma operação Tá? Então olha lá 5 sobre 5 Menos um quinto Que ela retirou Ela já tinha uma garrafa inteira de suco Daí ela retirou um quinto Então ficou lá 5 menos 1 5 menos 1 4 e 5 dividido Não dá pra simplificar Não dá pra dividir o de cima pelo de baixo Não dá pra simplificar Acabou ali mesmo Beleza? Galera Olha lá Explique como devemos proceder Para realizar as operações de adição e subtração de fração De um mesmo De um mesmo todo Com denominadores iguais Então vamos lá galera Você pode escrever aqui Basta adicionar Ou subtrair os numeradores E mantém o denominador O que ele está querendo dizer aqui? Quando são denominadores iguais Mantenha Copia o denominador E faça a operação de cima Com o que se pede Olha lá Mais um pouquinho aqui embaixo Deixa eu achar Tá ali ó Novamente Júlia vai juntar as quantidades de suco De abacaxi E uma jarra Represente essa situação Por meio de uma operação Com frações Então ela tem Olha lá ó Ó Ela tem aqui ó Um meio Ah não Tá lá em cima Ela tem aqui ó Um meio Que tá aqui Um meio Que é a metade Lembrem bem Dentro disso aqui gente ó Já fica como uma revisão de prova Um meio ó Vocês representam Um sobre dois E três Um terço Mais um terço Ele pediu só pra Representar na fração Não pediu pra fazer o cálculo Aí note que as jarras né Aí tem todos aqui ó As jarras estão ali Tranquilo Vamos lá Para a próxima página A letra B Olha lá ó Não vou ler gente Não vou ler Senão fica muito grande Pra mim E pra você o vídeo Tá A letra C Qual o menor denominador comum Entre as frações equivalentes É um meio E um terço É o seis Tira o mínimo múltiplo comum Dessa fração aqui ó Que entre o três e o dois Vai dar o seis Tá Entre o três e o dois Vai dar o seis Então Voltando às jarras Como usamos as frações equivalentes Estamos considerando a jarra o inteiro Divida o mesmo número de partes Que seja possível Para somar o suco Aí nós temos ali ó Da página 30 Tá Olha lá A letra D Da página 30 Mais tarde Júlio e seu irmão Foram à geladeira Olha lá Multiplicou Multiplicou por quatro em cima E multiplicou por quatro embaixo Olha lá ó Menos quatro Tranquilo Aí fez essa operação aqui Foi o que pediu Ele fez uma fração equivalente Tá gente Nós já aprendemos fração equivalente Agora aqui ó Essa parte eu quero ler pra vocês Para adicionar ou subtrair frações Com denominadores iguais Somamos ou subtraímos os numeradores E conservamos os denominadores Quando os denominadores Quando os denominadores forem diferentes Devemos primeiro trocar as frações dadas Por frações equivalentes Aqui é tirar o mínimo múltiplo Tá Tirar o mínimo múltiplo comum Com o mesmo denominador E depois somar ou subtrair as operações Aí aqui nós estamos fazendo essa daqui Da página 30 ainda Olha lá ó A letra A A letra B Parem o vídeo aí Letra A Letra B Letra C Vocês já sabem fazer Que eu estou tranquilo Então vamos lá A letra E E, F, G e H Tá tudo ali As explicações Não precisa de eu esplanar Porque vocês já sabem fazer Tranquilo? Ele tirou o mínimo ali Tá Tirou o mínimo entre 3 e 4 Na letra I Ele tirou o mínimo entre 3 e 4 Deu 12 Tranquilo? Aqui na página 31 agora Galera Cadê? 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 Página 31 agora Página 31 Ó Escreva as operações E apresente a resposta Na forma irredutível Esse nós fizemos em sala de aula Né? Então eu nem vou mostrar pra vocês lá Olha aqui O exercício 3 Tá aqui As respostas do 3 Mariana Convidou uma amiga Para ir à sua casa E resolveu preparar Duas receitas Dessas Vitamina O problema é que Ela só tem Um Inteiro E um meio Do copo de iogurte Ela conseguirá Conseguirá Preparar duas receitas Com essa quantidade De iogurte? Olha ali galera Sim Pois vai precisar De um Inteiro E um terço Do copo de iogurte E ali nós temos A operação Que é pra ser feito Tranquilo galera? Olha lá Sabemos que um sexto Do copo de iogurte Então nós temos ali Todos os cálculos Mostrado pra vocês E vocês vão conseguir Entender Porque esse aqui É só pra tirar dúvidas A quatro A quatro A professora A professora Suelen Da página 31 A professora Suelen Inventou um jogo Olha aqui Olha aqui Vermelho Estas são as jogadas O primeiro A Manu Tirou um sobre dois Um sobre quatro Um inteiro E um oitavo Rafael Um terço Um quarto Um e um oitavo Quem ganhou A rodada Justifique Por meio De cálculo Na segunda Feira Quem ganhou Justifique Por meio De cálculo Vamos lá Na página 31 Espera aí gente Vamos ver se tem Uma explicaçãozinha Melhor aqui Página 31 Só um pouquinho Página 12 Página 26 Página 26 Cadê? Página 26 Né? E aqui nós estamos Na página 31 Qual que é o exercício? Exercício 4 Só um pouquinho Gente Exercício 4 Exercício 9 2 Complete 4 Observe o mostrador Não, não tem não Gente Tranquilo? Aí o 5 Os 5 Aqui estão Os cálculos Dos 5 E daí Nós temos O gráfico Aqui O gráfico A seguir Mostra o resultado De uma pesquisa Realizada Com 1860 Jovens De 15 A 18 Anos Sobre hábitos Alimentares Aí nós temos Aqui Todo ele Fracionário Fracionado Ali De acordo Com os dados Dessa pesquisa Faça os cálculos E assinale Um X A resposta Correspondente A cada item Tranquilo? Galera Consomem Doces Todos os dias Olha lá 558 Jovens Tá? 558 Jovens Consomem Doce Todo dia Vamos ver lá Consome Todo dia Três décimos De 1860 558 Jovens Tranquilo? Olha lá Na página 32 Já gente Ó Página 32 Já A fração Correspondente Ao que Ingerimos Mais 1 sobre 20 Avos Tranquilo? E agora O 7 Aqui Ó Que é pra fazer No caderno Em uma prova Eduardo acertou 3 quintos Das questões E errou 1 quarto E deixou De responder Algumas Nesta prova Eduardo deixou De responder 4 nonos Olha lá A letra D A letra D 3 20 avos Tá? Aí O conteúdo De hoje Que nós Começamos Que é só Multiplicar Numerador Com numerador Tá? Aí nós Temos aqui Ó A letra B A letra B Poderia Colocar 12 anúncios Que fração Da página Ela corresponde? 1 12 avos Tá? E a letra Tá aqui A menina A letra D É possível Determinar A fração Da página Que ela Comprou Por meio De uma Operação Matemática Observe Olha ali Pode sim Pela multiplicação A operação Matemática É a multiplicação Tá? Quantos chocolates Já Quantos chocolates Da caixa Já foram consumidos? Já foram consumidos 8 chocolates Tranquilo? Aí nós temos Aqui o desenho Agora nós vamos lá Para a página 33 Página 33 Ó Podemos Também fazer um esquema De raciocínio Olha lá 3 sobre 3 É igual a 12 1 terço 12 dividido por 3 Olha lá 4 2 vezes 4 8 Tranquilo galera? Beleza? E ali ó A explicaçãozinha Tá? E daí a letra Mentira Não é a letra não Ó Aqui ele simplificou Tá gente? Ali ele simplificou Por 6 Deu 1 Ó 6 dividido por 6 Dá 1 E 36 Dividido por 6 Dá 6 Olha lá 1 sexto É que nós explicamos Mostrei de um jeito diferente Mas é a mesma coisa Simplificou em cima Simplificou embaixo Pelo mesmo número Tá? E na multiplicação Você pode simplificar Antes de efetuar Os produtos Tá? Antes de você efetuar Os cálculos Você pode simplificar Ó 3 dividido por 3 Dá 1 Dá pra dividir por 4 Ó Por 2 2 aqui ó 1 meio Fica mais fácil Fica mais simples De fazer o cálculo Atividade da página 32 Luiz fez um bolo Para o lanche Da tarde Tá? Então ali Aí nós temos aqui Da página 33 3 ainda Deixa o celular Focar E nós temos aqui Ó Que parte do bolo Luiz e sua esposa Comeram? Luiz e sua esposa Comeu 4 Quinzeavos Do bolo E daí a letra C Dica ali ó Que indique a solução Com uma operação matemática Olha lá 2 quintos Vezes 2 terços Que fica ó Multiplica-se Opa Não tava aparecendo ali Multiplica-se o numerador Por numerador E denominador Pelo denominador 2 vezes 2 4 5 vezes 3 15 E nós temos ali O exercício 2 Olha lá Tranquilo Indica uma solução Como operação matemática 1 quarto Vezes 1 meio 1 vezes 1 1 4 vezes 2 Eu tô falando desse 4 vezes 2 8 Beleza gente Agora nós vamos lá Pra página 34 É o que nós estávamos fazendo Em sala E nós vamos continuar Fazendo em sala Em uma casa Em uma casa não Que eu tô tentando ler Pelo celular aqui Pela tela do celular Tá? Então vamos lá Em cada item Represente graficamente As frações E escreva Uma situação Problema Que seja Resolvido Por meios de Com essas Operações 34 Tá? Eu vou mostrar lá O 34 Eu acho que vai ter A resposta também Do 5 A resposta também Do 6 Tá? Eu vou Vou lá Só um pouquinho Que eu vou mudar As páginas aqui Página 34 Página 34 Página 26 26 Página 26 Página 26 Deixa eu ver aqui Em cada item Não tem Não tem também Mas aqui é tranquilo Né gente? Ó Nós vamos representar 2 quintos Por desenho E 1 sexto Por desenho Tá? A receita a seguir É de cuca E de Panerode Aí nós temos Ali A receita Né? Aí olha Quantas Quanto De água E leite Misturado Serão necessários Para fazer o dobro Da receita Olha lá Gente O dobro Vocês vão multiplicar Por 2 Tá? Tudo Ele tá pedindo Só água E leite Quanto de açúcar Será necessário Para fazer O triplo Dessa Receita Vocês vão triplicar A receita Vai multiplicar Tudo por 3 Quantos de farinha E trigo Será necessário Para fazer o dobro Da receita Vão dobrar Vão multiplicar Todos por 2 De acordo Com o código Florestal Dependendo da região Do país É Certa parte De uma fazenda Deve ter Ser destinada Para a reserva Legal Aí nós temos Ali Tá? Olha lá Se um quinto Se um quinto Da reserva Tá? Então vamos lá A fração do terreno Correspondente A outras espécies Nativas É 3 vinteavos Pois 1 quarto Vezes 1 quinto Olha lá Multiplica-se O numerador Pelo numerador 1 vezes 1 Dá 1 E multiplica O denominador 4 vezes 5 20 Tranquilão Olha lá No testamento Mento Olha lá A 7 É tranquilo Vocês conseguem fazer Olha a 8 Lá Efetue as multiplicações E quando possível Simplifique Multiplica Gente Numerador Com numerador Esse nós vamos fazer Em sala de aula Também Tá? Esse aqui Da página 34 Nós vamos fazer Mas é só multiplicar Numerador Por numerador E denominador Por denominador Crie uma multiplicação Crie uma multiplicação Com 3 frações Cujo resultado Seja 1 meio Pessoal Galera Crie lá Crie uma multiplicação Com 3 frações Cujo O resultado Seja E nós temos aqui 2 quintos Vezes 1 meio Vezes 5 Meios Aí vamos lá Multiplica-se Os numeradores 2 vezes 1 2 5 vezes 2 10 5 vezes 2 10 10 vezes 2 20 No denominador Aí simplifica-se Por 10 Dê 1 meio A lá Pessoal A questão 3 A questão B Mas ele fez lá 4 meios Vezes 3 quartos Vezes 2 quintos 4 vezes Multiplicando O numerador Lá Multiplicando O numerador 4 vezes 3 Vezes 2 24 4 vezes 2 vezes 4 8 8 Vezes 5 40 Simplificou Em cima e embaixo Pelo mesmo número 24 Dá 3 quintos Tranquilo galera Agora Nós temos ali Multiplicação Nós podemos fazer Em sala de aula Se der tempo Se não der tempo Vocês conseguem Fazer sozinhos Agora Página 35 5 Eu tenho que correr Um pouquinho Nós temos aqui A explicação Tranquilo Olha aqui A pergunta Da letra A Qual o número Decimal Correspondente A 1 quarto Olha lá 1 quarto Dividiu Como ele conseguiu Chegar nesse número Decimal Ele dividiu De cima Pelo de baixo 1 dividido Por 4 1 dividido Por 4 Dá 0,25 Que é 25% Que nós aprendemos Lá Nós vamos Retomar Aqui para frente A porcentagem Adição e subtração De números decimais Esse é o próximo Conteúdo Provavelmente Depois das provas Ou eu consigo Começar hoje Olha lá Adição e subtração Nós temos ali Quantos reais Aproximadamente Eles gastam Aí nós temos lá Represente De uma forma Olha ali Agora compare A resposta estimada De seu palpite Ficou próximo Ao valor exato Isso é pessoal Porque depois De vocês fazerem O cálculo Vocês vão conseguir Entender melhor E nós temos aqui Deixa eu correr Um pouquinho Que já temos 20 minutos De vídeo Aí nós temos aqui Olha Tranquilo Para facilitar Tá Para facilitar O troco Assim o caixa Poderá descontar 40 reais De 50 E 85 centavos De 1 real Né Então vamos lá Observe Olha lá 126,1 Menos 18,381 Aí fez ali Tranquilo E eu vou explicar Isso aqui Daqui a pouquinho Para vocês Eu só estou mostrando As respostas Para vocês Há várias possibilidades Como uma cédula De 5 reais Duas cédulas De 2 reais 3 moedas 3 moedas de 5 centavos E uma cédula De 5 E uma De 2 reais Uma moeda De 10 centavos Uma moeda De 0,5 De 5 centavos 4 cédulas De 2 reais Uma moeda De 1 real 3 moedas De 5 centavos Isso aqui Vocês fazem Pessoal Que é facinho Agora Página 37 Analise as operações Para seguir E descubra Escreva Organize Tá Beleza Olha lá É 1,7 Olha lá 624 Nós descobrimos Ali Depois Vocês vão entender Olha ali A letra B 29 4 Tranquilo O exercício 2 Olha lá A tabela abaixo A tabela abaixo Página 37 Aí nós temos ali 37 Deixa eu ver Se eu acho Alguma coisa lá Só um pouquinho Deixa eu ver Se tem uma explicação Melhor Para nós fazermos Aqui Página 37 Página 26 Página 28 Página 30 Página 33 Página 37 Olha aqui A página 37 Tá Deixa eu só alinhar aqui Espero que não caia O meu Covid No chão Página 37 Olha lá Tá Olha ali Parem o vídeo Tá Parem o vídeo E vão lá Da página 37 Tá Todos os exercícios Aqui Parem o vídeo Que vocês vão entender Tá Página 37 Deixa eu voltar lá Só um minutinho Gente Deixa eu ver aqui Um negócio Que ficou para trás Aqui Página 34 Só um pouquinho Eu já explico para vocês O que é Página 34 Aqui Eu já volto lá Tá Aí aqui Da página 34 Ainda Ó Página 34 O 8 O 9 Tá O 10 Olha aqui Parem o vídeo Parem o vídeo Adição e subtração De decimal Ah é Eu já tinha mostrado Esse daqui Gente Eu só confundi Um pouquinho Essa tabelinha Que eu vou mostrar Para vocês Da página 37 E olha aqui O fim Que é a página 38 Ó Página 38 Tá Página 38 Pessoal Eu já mostro Lá para vocês Gente Tá Agora espera um pouquinho Acabou aqui Eu vou voltar Na página 34 Tá Deixa eu achar aqui Ó Página 37 Página 30 Página 33 Página 33 Tem alguma coisa? Tem sim Página 33 Atividade Então vamos lá Para terminar Página 33 Estão a resposta aqui Da página 33 Ó Tá Página 33 Agora vamos voltar Para a página Aqui ó Ainda é a página Ó Resposta Tá Parem o vídeo aí Senão o vídeo fica Muito grande Gente Olha o exercício 5 Vocês vão entender Lá Quando vocês passar E voltar A revista Vocês vão ver O exercício 5 Olha aqui A letra B Como vai ficar Olha a letra B A B C D E F Ó O exercício 10 Simplifica ele lá Tá Coloca na televisão Coloca em tela cheia Olha a página 37 Tá Página 37 Página 37 Página 37 Ainda Olha lá Página 37 Que eu já mostrei Mas eu estou mostrando Novamente Parem o vídeo Tá Gente Na hora que vocês quiserem Aí Que vocês conseguem Daí a atividade Página 40 Ainda nós não fizemos Tá Ainda não pedi Para vocês A página 37 Então eu pedi Só até a página 38 Fim Que é a página 38 Que está aqui A página 38 Tá Que eu já mostrei Mas eu vou mostrar Aqui rapidinho Para vocês De novo Tranquilo Pessoal Valeu galera Fiquem com Deus